Bom, hoje a história vai ser diferente. Eu tô indo pra Jundiaí pra homenagear o seu Fiore. Tem uma pessoa muito especial pra homenagear, meu avô. Vamos saber um pouco mais lá dessa história. Bora! Jundiaí pra homenagear o seu Fiore. Jundiaí pra homenagear o seu Fiore. Jundiaí pra homenagear o seu Fiore. Opa! Escozinha grande! Olha! Eu já sei o que eu vou fazer. Agora vamos saber um pouco mais do Fiore. O Fiore avante é o ano, cara. O Fiore avante, mas é conhecido como Fiore. É. Fiore tem 91 anos, italianão, descendente de italiano. É uma figurona. Você quer ouvir uma história, você vai falar pro vô. Você quer passar um tempo, você vai falar com o vô. Você quer beber um pouquinho, você vai lá com o vô. O tempo passa rápido na casa do vô. Já vamos começar, porque sabe como é que é? Eu venho pra trabalhar e a gente vai conversando no meio do caminho. Tá certo, então. A Mariana tava dizendo pra mim que ele não gosta de gastar dinheiro pra sair do país. Não, ele é meio pão duro. Então a gente vai dizer pra ele que assim, então ó, já que o senhor não queria sair pra jantar, a gente trouxe o chefe em casa. Legal. Aí ele vai dar uma relaxada. Mas não vamos assustar ele, afinal de contas ele tem 91 anos, né? A gente não vai poder assustar com ele, eu sempre brinco. Tá certo. Ô garoto! Bom? Tudo bem você tá? Pai mais a força. Escuta! Exato. 91 anos, é verdade? É verdade. 91 anos, né? 91 e 7 meses já, né? Quase 92. Hoje eu venho a subida lá na Siga, aqui na subida lá, pobre. Ô, você pode subir a subida com esse aparelho, mano? Posso? Quando você pega? 91. Ah, eu não acho. E fiquei sabendo que você toma um vinhozinho até hoje. Ah, vinho que não faz falar. É. Vem cá, Mariana, faça favor. Já que você foi a grande responsável pela brincadeira, a Mariana me chamou e eu vou fazer um prato pro senhor. Eu vou fazer um talharinho ao alho de óleo e vou fazer um abrachol. Não, 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 no restaurante? Não, vou fazer aqui, na casa de vocês. Vai, vai, vai vir aqui. Eu vou fazer agora, o senhor vai ficar comigo lá, eu tô fazendo. Mas não vai lá no restaurante. Não, não. Era uma surpresa. Era uma surpresa pro senhor. A gente trouxe ele pra cozinha pro senhor. O senhor não entendeu a história agora? Então vocês não vão mais no restaurante. O restaurante veio até você. Então a gente vai fazer uma massa ao alho de óleo, né, que é um talharinho. E eu vou fazer uma brachola. E comi a brachola com o molho e o espaguete alheoli. Nesse espaguete alheoli eu vou usar a aspa do limão siciliano. Vai ficar bem diferente pra negar. Muito bom. E eu vou usar um vinhozinho na comida. Pode? Você gosta? Gosto. Vinho pode pôr em qualquer coisa. Bom, puyavão ali que eu vou ter que bater um pouco a carne e fazer o recheio. Eu vou pegar uma cenoura e um bacon. E vou enrolar. Como eu quero que ela fique mais grossinha, eu vou colocar mais um e mais uma. Porque ela fique bem recheada. Eu vou pôr um pouquinho de sal só de um lado, ó. Só de um lado, tá, gente? E não eu vou pôr dos dois. Tô pondo bastante bacon. Se eu colocar bastante sal, vai salgar a carne. A gente não quer ela salgada. A gente quer que o sal só realce o sabor da carne. O sal só realce o sabor da carne. Os bifes. Mas não sei não cozinhar, né? Não aprendi tudo isso. Se você sabia que ia acontecer isso, eu já tinha aprendido antes, né? Não aprendi a mulher. É, acontece, né? A vida é assim. Ela prega uma surpresa de vez em quando que a gente não tá esperando, né? A gente não espera isso daí, né? Mas acontece ainda. Meu pai já faleceu, então meu avô agora é como se fosse meu pai. Então, eu falei, merece um cuidado maior agora, porque minha avó faleceu. Eu falei, tá no momento perfeito pra gente fazer alguma coisa pra ele. Como é que foi a infância do senhor? Ah, eu não teve infância. Não? Eu já me cresci num sítio, numa fazenda. E minha infância era brincar num terreiro de café. Naquele tempo, nós com cinco anos, eu usava vestidinho de mulher, sabe? Eu nem calça não usava. Eu não teve infância, não. Eu cresci num sítio, sem estudo. Eu fui na escola só quatro anos. Ainda era longe, essa escola, pra ver. Um dia tinha uns quatro quilômetros, um dia pra ir voltar, né? Foi difícil a vida. Quando o senhor era mais novo, eu sempre quis falar, eu nunca fiz essa pergunta. Meu avô, eu tenho um avô, meu avô tem noventa anos. Meu avô, né? O senhor, assim, em algum momento da vida do senhor, o senhor imaginou que fosse viver até quantos anos? Ah, eu não esperava essa idade. Não mesmo? Não. Nunca calculava que eu vivia noventa e um ano. Mas por que o senhor tá falando isso? Mas por que não calculava isso? Eu estava em treze irmãos. Treze irmãos? Nenhum chegou noventa e um ano. Só o senhor? Só eu, por enquanto. Eu tenho mais três irmãos, mas mais novo do que eu. Entendi. Eu tenho quatro irmãos vivos. Dois, três homens e uma mulher. Mais um, eu sou mais velho. Mas todo o moreno ficou menos de noventa anos, oitenta e cinco, oitenta, só eu que cheguei noventa. O senhor não imaginava mesmo chegar nessa idade? Ah, não, nunca esperava. E agora? Quer ir até quanto, mais ou menos? Agora até... Quer passar do centro? Eu quero até quando Deus quer. Tá. A nossa carne tá já quase toda refogada. Eu vou colocar aquela parte do couro do bacon, tá vendo? Pra dar um pouco mais de sabor. E toda aquela... Todo bacon que você cortar mais e a cenoura que você cortar mais, você não vai perder. Ela vem pra panela pra dar volume também no molho, dar sabor e tudo mais. Ok? Aí, ó. Que beleza. O alho tá terminando de fritar, eu vou colocar um pouquinho de sal nesse alho. E, ó, vocês veem o que ele tá adorando. Vem cá, pô. Dá uma... Mostra aqui bonitão, ó. Olha que beleza. Eu vou colocar a salsinha aqui, ó. Ela vai começar a fritar. E... Quando a gente quer parar a fritura do alho, a gente vem com um pouquinho de água fria. Aqui tá o alho e óleo. A massa daqui a pouco eu vou cozinhar. O molho já tá ficando pronto. Mais uns 20 minutinhos e eu tô com tudo pronto. A gente coloca a massa, né? Lembrando que a massa eu tô pondo por último, óbvio, na questão de tempo mesmo, né? Se eu tivesse colocado já toda a massa, eu já tinha passado o ponto dela muito. E a gente quer uma massa sempre um pouco mais al dente. A branchola tá pronta. O molho é esse mesmo, assim, grosso. Ok? O molho do alho e óleo aqui tá pronto, ó. E a massa daqui a pouco, no esquema. E aí daqui a pouco vocês vão ver tudo montado e o pomo com. Vou dar o toque final na nossa massa. Só a raspa do limão, ok? Como sempre, o homenageado é o primeiro a gente montar um pratinho. Massa. A gente põe um pouquinho de massa. Ops. Juro que não é tão grande assim. Não parece. Uma bela brachola. E o molho. Peraí, falta o molho. Principal da história. Peraí, falta o molho. Que bom apetite. Senhor, foi um prazer. Obrigado. Obrigado por deixar eu conhecer o senhor, por ter essa participação aqui. O senhor deu essa participação especial pra mim, foi ótimo. Eu não sei como agradecer. Daqui a uns 10 anos eu volto pra dar um abraço pro senhor. 10 anos? Vai durar mais 10, pô. 100, vamos comemorar 100 anos juntos. 100 anos? 100. 9 anos. 9, né? É, falei 10, eu errei. Daqui 9. Eu venho fazer o jantar de 100 anos. 100 anos. Fechou? Não pensou? Eu venho fazer. Será que eu ainda tô falando? Não, lógico que tá. Lógico que tá. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Valeu, viu? Muito obrigado. Kátia. Vai com Deus. Eu vou indo embora, as galera vão ficar, porque essa comida é maravilhosa. Ai, que amor, que delissão. Até o próximo chefe em sua casa. Fui. Obrigado. Vou assistir a televisão lá com todo o prazer. Eu, Fiore, eu fiquei com água na boca. O senhor comendo com essa boca boa, essa carne e ainda essa massinha. Ficou, ficou bom. Beijo pra todos lá, né? Você sabe que eu não como no chefe em sua casa. A gente não come. A gente não participa da comida. A gente vai lá e faz e vai embora. Mas eu experimento tudo, porque também não vou servir uma comida que não me aprova. Eu não aprovo. Eu não aprovo.